Deus de amor, estamos aqui neste momento pedindo a tua ajuda, a tua proteção. Estamos aqui com corações abertos, cheios de gratidão, mas também, Senhor, carregado de preocupações, desafios que enfrentamos diariamente. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a encontrar propósito em nossas vidas e entender o significado de nossas lutas. Desejamos, Senhor, que nossa fé seja renovada, que possamos sentir teu amor e proteção ao nosso redor. Muitos de nós, Senhor, estão aqui neste momento sempre se perdidos, desorientados, sem saber qual caminho seguir. As incertezas da vida, as escolhas difíceis, claro que nos deixam apreensivos. Por isso, Pai, pedimos que ilumines nosso caminho, nos mostre a direção certa. Ajuda-nos a discernir tua vontade, a tomar decisões que estejam alinhadas com teus planos para nós. Sabemos que os desafios que enfrentamos não são meras coincidências, mas parte de um plano maior que tu tens para as nossas vidas. Ajuda-nos a confiar que mesmo nas dificuldades, tu estás trabalhando para o nosso bem. Então, dá-nos a paciência para esperar pelo teu tempo, sabedoria para entender que tua vontade é sempre perfeita. Alguns de nós também, Senhor, estão enfrentando tantas batalhas internas, lutando contra sentimentos de inequação, medo, dúvida. E sabemos que essas emoções nos consomem, nos impedem de viver plenamente. Por isso, Senhor, pedimos que nos livres dessas correntes que nos aprisionam. Enche-nos com teu Espírito Santo e conceda-nos a paz que excede todo entendimento. Outras pessoas, Senhor, estão lidando com problemas externos, problemas que parecem superáveis. Mesmo a doença, dificuldades financeiras, problemas familiares, desafios no trabalho, cada um de nós carrega um fardo único. Por isso, pedimos, Pai, que sejas nosso socorro em tempos de necessidade. Ajuda-nos a carregar esses fardos. Dá-nos a força para superar essas dificuldades. E sabemos que as causas dessas dificuldades são inúmeras, muitas vezes complexas. Muitas vezes, nossas escolhas, circunstâncias além do nosso controle e até ações de outros contribuem para os desafios que enfrentamos. Então, conceda-nos a graça de aprender com cada situação e a coragem para enfrentar cada desafio com determinação e fé. E sabemos que as consequências de nossas dificuldades podem ser devastadoras se permitirmos que elas nos consumam. O desespero, por exemplo, pode nos afastar de Ti, nos levar a tomar decisões precipitadas. Por isso, Pai, ajuda-nos a não perder a esperança. Ensina-nos a ver além das circunstâncias atuais e a confiar que Tu tens um futuro cheio de esperança e prosperidade para nós. Pedimos também, Senhor, nesta noite, neste momento de oração, que nos ajudes a encontrar propósito, então, em meio às nossas lutas. Que possamos ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento e fortalecimento também da nossa fé. Ajuda-nos a aprender as lições que cada situação nos oferece e a nos tornarmos pessoas mais fortes, mais exilientes. Em momentos, então, Senhor de fraqueza, lembra-nos das Tuas promessas. Tu nos disseste que nunca nos deixarias nem nos abandonarias. Então, ajuda-nos a crer firmemente nessa verdade e encontrar consolo em Tua presença. E possamos sentir Teu amor envolvente, Tua mão guiando cada passo que damos. Pedimos também, Senhor, para aquelas pessoas que tanto amamos e estão passando por momentos difíceis. E possamos ser instrumentos do Teu amor e compaixão, oferecendo apoio e encorajamento a quem precisa. Ajuda-nos a ver além de nós mesmos, a estender a mão ao próximo, assim como Tu sempre estendeste a Tua mão para nós. E ao nos prepararmos, Senhor, para descansar nesta noite, pedimos que encha os nossos corações de paz. E possamos entregar todas as nossas preocupações a Ti e confiar que Tu estás no controle. Conceda-nos um sono tranquilo, reparador, e ao acordarmos, que possamos sentir Tua presença renovadora e a certeza de que um novo dia trará novas oportunidades e muitas bênçãos. Amém. E se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários esta frase. Senhor, enche os nossos corações de muita paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que se for possível, deixe o like no vídeo, gostei, se inscreva aqui também no canal, se você ainda não é inscrito, e compartilhe. Esta oração de hoje, faça chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. E um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha uma ótima noite.